Olá, eu escrevi um texto a respeito de identidade, subjetividade, isso envolveu também a palavra pedofilia. Quando aparece essa palavra, as pessoas perdem o juízo. Elas não leem o texto e ficam presos ao demônio chamado pedófilo. Aliás, as pessoas acabam nem estudando o que é pedofilia e o que é abuso sexual por conta do horror à palavra. A palavra bloqueia a mente das pessoas. Pois bem, pedofilia é doença. O pedófilo pode ser um abusador de crianças, mas não necessariamente é. E o abusador de crianças pode ser um pedófilo, mas em geral não é. Em geral, o abusador de crianças abusa de mulheres, de animais e o que ele quer não é o contato com a criança. O que ele quer é o controle, o poder. São coisas diferentes. O pedófilo, ser pedófilo não é crime. Por quê? Porque o pedófilo, para virar criminoso, ele precisa fazer o abuso sexual da criança. Ele, com a doença dele, como é classificado como doença, ele não faz absolutamente nada. Ele simplesmente pode estar em contato a vida toda com crianças e nunca abusar de nenhuma. E necessariamente, para que ele abuse, é preciso que ele abuse de fato. E não que você fique acusando aleatoriamente. Agora, o abusador sexual é completamente diferente. E nas estatísticas, o abusador sexual, que na maioria das vezes não é pedófilo, ele está na casa das pessoas. As estatísticas mostram que é o pai, o tio, o avô, o amigo, que frequenta o ambiente e que faria sexo com qualquer pessoa que ele possa controlar. E aí, ele faz com a criança também. Então, tome cuidado. Não ponha na minha boca os seus preconceitos. Porque eu não tenho. Eu sou um filósofo, estou estudando as coisas e estou explicando para você. E você pode entender. Agora, tem um outro detalhe também. Vejam como a lei tem uma interpretação clara nos dois lados. Vocês pegam o estatuto da criança e lá aparece a palavra pedófilo. A criança deve sair do campo de controle da pedofilia. Claro, do mesmo jeito que a criança deve sair do campo do controle do trabalho. Então, o estatuto não está criminalizando o pedófilo, também não está criminalizando o trabalho. O que ele está dizendo é, não se deve alimentar aqueles que põem a criança para trabalhar. Porque isso é ilegal. Não se deve alimentar aqueles que criam material na net de pedofilia ou facilitam a vida de um pedófilo para que ele se torne abusador. Então, aí sim é o que o estatuto diz. Mas o estatuto não pode transformar o trabalho em si e a pedofilia em si em crime. Um é doença, o outro é atividade normal. Então, o estatuto não criminaliza. Quem criminaliza as coisas é o quê? É o direito penal. É o código penal. E o código penal não criminaliza nem o trabalho, nem a pedofilia. Ele criminaliza o quê? O abusador sexual, que não necessariamente é pedófilo. E ele criminaliza o quê? Aquele que põe a criança para trabalhar. E não qualquer empresário que dá trabalho para qualquer criança. Porque pode ter a criança que trabalha em regime legal. Porque aí tem toda aquela questão do menor aprendiz e como é que se faz isso. Então, precisa tomar cuidado nessas coisas para você não entrar por uma via de ignorância. E para tal, você precisa sim do ensino fundamental, do ensino médio e da filosofia para explicar isso para você. Porque a filosofia tem esse papel de fazer distinções semânticas. E é isso que está nos meus textos. Agora, quando há desonestidade intelectual, quando há maldade contra mim, dizendo que eu quero abusar de crianças, ou que eu favoreço abuso de crianças, ou que eu sou pedófilo. Calma lá, eu não sou doente, eu não sou pedófilo. E muito menos abuso de crianças. Ora, tenho 30 anos de filosofia nas costas. Calma lá, gente. As acusações contra mim são frutos, talvez, de gente perigosa que está querendo esconder as suas próprias falcatruas. Pensa nisso.